Música Dela, não pode falar só isso de você Teu jeito meio, teu jeito carinhoso Você é uma pessoa inteligente, talentosa Pra caramba, então como é que é disciplinada Como é que as pessoas só podem falar Do teu jeito meio? E o resto? Obrigada Então vamos bater palmas pra tudo que tá aqui hoje? Como eu já disse Você ficou um pouco receosa, né? Eu fiquei com medo Porque sempre que vem Alguém aqui, sempre, né? Vai tanto, vai lá no fundo Assim, às vezes saem coisas Engraçadas, às vezes saem coisas Assim que a gente fala Muito íntimas, né? Muito íntimas, é Mas O povo quer saber, né? Eu acho que eles são nossos amigos Também Por isso lá vai a primeira pergunta Você recebe muita cantada? Olha Cantada Cantada, cantada mesmo Assim, na lata Eu não recebo muita Porque Assim, cartas de meninos apaixonados Fãs apaixonados Recebo muitas Muitas, não tem nem conta Mas cantada mesmo, assim Falado cara a cara Eu não recebo muito não Porque Eu não sei Eu acho que é uma É um respeito que eu imponho Sem querer Alguma coisa que Eu não tô vendo Não é nada de propósito Mas As pessoas Os meninos ficam com medo De se aproximar Principalmente quando eles me conhecem Quando não conhecem Até escrevem cartas Ah, você quer ficar comigo? Eu sou fulano Tenho tantos anos Não sei o que Essas coisas Assim, escreve na lata mesmo É, escreve E você já foi pedida em casamento? Não, em casamento não Não que eu tenha lido Não Não? Não, mas já recebi cartas assim Ah, eu quero você pra ser minha mulher Pela vida inteira Coisas assim, sabe? Vem cá O teu nome É Que seria Sandy, né? Porque Mas a gente em português fala Sandy Mas é Sandy Lear É isso? Lear Lear Lima Isso Tu já é da família Lima? Eu já sou da família Não Família Lima do meu pai Não, ela já é, gente Amor Ele nem contou pra gente Não, mas É porque Tu já é da família Lima E se você casar com ele Vai ficar como? Sandy Lear Lima ao quadrado Lima 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 É, muito longe Lembra pra pensar Eu li uma vez eu se falando Quer dizer A gente não sabe se é verdade também Que a gente lê tanta coisa E metade é verdade O que não é e tal Enfim Mas ali diz que você Ele foi tua primeira paixão Tua primeira namorada Ele também foi teu primeiro beijo Ou não? Ele foi Não foi minha primeira paixão Assim Eu fui Eu gostei de outro menino antes Foi a segunda Mas Foi meu primeiro beijo Minha primeira namorada Vem cá Então primeiro vocês foram amigos E ficar Então o primeiro beijo Foi com quantos anos? Você tem 16 Então foi com 15? 16 E isso as pais tem ciúmes de você? Mas assim O Júnior tem Eu sei que tem, né? É, mas agora eles estão mais na boa Assim Eles já estão mais acostumados com a ideia Como é que eles ficaram olhando pro Lucas? Aquele sorriso amarelo, né? Ah, assim Se beijar, se tocar nela, gente Se abraçar muito apertada, gente Não, foi legal porque eles já eram amigos, né? O Lucas também já tinha ficado amigo deles Esperto ele, né? Chegou primeiro fazendo amizade com todo mundo Então, e daí depois eles encararam com uma certa naturalidade Eu achei que fosse ser pior Eu achei que eles fossem ficar morrendo de ciúmes E falar um monte de coisa Mas, claro, quando a gente começou a namorar No dia, ele pediu pra minha mãe, pro meu pai Que bonito Sabe? Ainda existem pessoas que fazem isso, tá vendo? É Posso namorar? Eu soube eles É Aí minha mãe Aí meu pai e minha mãe deram aquele sermão, né? Tem que ser assim, assim Olha, cuidado Ela é uma sapinha É É, eles falaram? Eles falaram Eu não tava perto Eu tava na escola Quando eu cheguei, ele já tinha pedido Que massa Cara, isso é conto de fadas E falando em escola, como é que você é na escola? Você, eu também já li, a tua mãe já me falou que você é hiperestudiosa Mas tá atrapalhando vocês trabalharem no jeito que vocês estão trabalhando e cada vez trabalhando mais, graças a Deus? Graças a Deus A carreira, assim, de uma certa forma me impede de estudar, de fazer coisas que as outras pessoas fazem, assim Porque eu tenho que ir, eu tenho que ir à escola, prestar muita atenção, eu uso isso, né? Eu uso essa tática, eu vou na escola, presto muita atenção na aula, porque é a única fonte de conhecimento que eu tenho, sabe? De aprender a matéria, porque depois eu não posso estudar, não tenho tempo, não tenho como, né? Às vezes eu pego a matéria no avião, em algum camarim, alguma coisa, mas... Vocês estavam aqui no camarim, sem prova É, e aí, então eu não estudo em casa, mas assim, eu tiro notas boas, sempre... Eu sou muito exigente comigo, sabe? Muito exigente Você, claro, você quer casar, já que você já disse que você gostaria de namorar só depois dos 15 anos e isso aconteceu E aí, o casamento? Casamento, sim Colocou a idade também pra isso? Não, né? Bom, se... A gente não pode prever o nosso futuro, fazer o nosso destino, mas se eu pudesse escolher, eu acho que uma idade boa pra casar seria em torno dos 25 anos, sei lá Porque eu penso assim, eu não quero perder a minha juventude, não perder, perder, entre aspas, no sentido de estar num relacionamento... Você perde algumas coisas, você não pode fazer mais algumas coisas quando você tá casada A vida fica totalmente diferente, claro Fica totalmente diferente, então aproveitar bem, assim, curtir minha adolescência e tal, e depois até... E aí, casar com uns 25 por aí, depois mais tarde um pouco, ter filho pra curtir o casamento, né? Ter filho um pouco mais tarde também Não sei E aí, me conta uma coisa, agora fazendo o programa que vocês fazem, que tem muita coisa atuando e tal, quando pinta beijo? Pra mim, nunca pintou beijo E se pintar, você topa? Ai, eu tenho um pouco de medo, assim, eu às vezes pergunto, né? Tem alguma coisa? A gente foi fazer o clipe e aí tinha que contracionar com um menino, que eu já conhecia, já era meu amigo, mas... Mas, né? Não é meu namorado, assim, né? E ele ia interpretar meu namorado no clipe, eu falei, ai, vai ter que dar beijo? Eu fico meio com medo, assim, eu não sei, sabe? Mas medo de quê? De quê? De bafo? Ah, não sei... De quê? De bafo? Não! Não, não sei, é uma coisa meio... Ai, beijo é uma coisa pra mim tão íntima, sabe? Eu acho que é meio difícil, assim, você dar em uma pessoa que você não, sabe? Ah, pra mim tem que ser meu namorado mesmo Ou em alguém que você goste, que você esteja fina... Quando você olha pra um garoto, eu sei que com o Lucas você conheceu, se apaixonou por uma série de coisas que ele tem Mas quando você olha pra um garoto e você gosta, o que você olha primeiro, assim? Por exemplo, o Brad Pitt, ele tem um conjunto, né? Quando você olha, assim, fala, nossa, esse garoto é bonito O que é que você olha? Nos olhos e depois na boca Olho e boca? Olho e boca O que chama a atenção, então, é o olho? Primeiro o olho, pra mim é super importante, depois a boca O corpo pode ser... O corpo é depois Mas depois eu vou ver, ah, será que ele tem um papinho bonitinho? Tá, mas primeiro olho e a boca Primeiro olho e a boca E você acha legal uma pessoa ter um cheiro legal? É, pra mim é super importante, com certeza Cheiro Cheiro Super importante E o papo? Cheiro e papo? Cabeça, né? Tem que ter cabeça, assim, mas tudo É, só bonitinho não funciona Não dá, não funciona E o que que não pode ter um cara? O que que não pode ter? É Acho que não pode ter arrogância Sabe, um cara metido, assim Não combina Não quero isso pra mim Alguém que se ache muito E não pode ter, assim, sabe Se achar superior E... Sei lá Um cara que não seja fiel Apesar de que isso aí não dá pra ver na hora, né? É verdade A gente vai descobrir depois Agora você se considera uma mulher menina ou uma menina mulher? Uma menina mulher, talvez É? É Nem no palco você se considera uma mulher menina? Que num palco, de repente, você coloca mais só lá do mulher para fora? Não, não Bem, vejo você muito linda, cara Obrigada Mas assim, eu procuro ser natural Assim, o que tá acontecendo é que tá despertando esse outro lado De sair na revista... O que será, né? Ah, de sair na revista VIP, assim, como... Entre as mulheres mais sexas, não sei o que Mas assim, não foi nunca... Que coisa incrível isso Eu fiquei boba Falei, meu Deus Eu tenho 16 anos Eu nunca fiz nada pra me colocarem lá Estava lá também Mas ela é 30, caramba, né? Mas tudo bem, né? Não, mas tá lá, lá, não E cada mulher linda, né? Cada mulher linda atrás de mim E cada mulher linda também Algumas menos na minha frente, assim Mas... Mas, gente Eu fiquei impressionada, sabe? Porque assim, eu nunca fiz nada pra puxar pra esse lado Pras pessoas me acharem sensual Sabe? Alguma coisa assim Nunca fiz nada E de repente despertou isso Espontaneamente, assim Então... Ah, mas eu acho que os meninos Os homens Eles... Não tem como não achar você bonita, primeiro Segundo, não tem como se interessar De repente dizer alguma coisa Eu não sei que o cara goste só de mulher, assim É, é, entendeu? Safadinha Aliás, você... Você se considera santinha ou comportada? Comportada Santinha não, né? Comportada Santinha não, comportada, normal Pois é, então tem homens que gostam de mulheres comportadas Ou santinha Ou então safadinha e tal Então, né? Então você cai no gosto também dessas pessoas Legal, é Mas é... Mulherão que ela tá ficando, né, gente? Eu não posso esquecer de você vindo cantando Que foi fazer no mato Com o toquinho aqui, cara Pequenininha É, eu tinha oito aninhos, né? Quando a gente começou metade da minha vida cantando, né? Já E era isso que você queria mesmo pra você? É isso Fui, eu sempre fui muito determinada, assim Sempre bati o pé pelo que eu quero Pelo que eu queria Então eu pedia muito pro meu pai Desde três aninhos Desde que eu me entendia Desde que eu me entendo por gente Que eu gosto de cantar Que eu, sabe? E desde que eu comecei a falar Que eu comecei a entender alguma coisa da vida Eu pedia pro meu pai Pro nosso pai Pra minha mãe e tal Pra cantar Que eu queria cantar Eu queria fazer igual a ele Eu achava lindo, maravilhoso Eu ficava olhando ele no palco Imitava você Imitava... Imitava ele Gostava do treino, da alegria Eu falava, pai Porque às vezes trocava Alguns integrantes Eu falava, quando a Amanda sair Você me bota no lugar dela? A Amanda sumiu, né? A gente aproveitava, dá um beijo, Amanda É, eu adoro ela Tem alguma música Que você gostaria de cantar pro Lucas Que tem tudo a ver com O momento que vocês estão vivendo Com o que você sente Quando você olha pra ele? Tem... Porque tem muitas vezes A gente ouve música E fala, nossa Essa música era tudo Que eu queria falar pra alguém Não tem? Tem, mas assim A gente tem já duas músicas Que são meio que nosso tema Assim, sabe? Qual é? Uma é When You Believe Da Mariah Carey Com a Whitney Houston E uma é I'm Your Angel Essa sim a letra tem a ver Porque When You Believe É uma música especial Mas a letra não tem tanto a ver Você canta um pedacinho pra gente Dessa música? É, como é que é? Sim There can be miracles When You Believe Though hope is frail It's hard to find Who knows what miracles You can achieve When you believe Somehow you will You will When you believe You will When you believe Tu vai ouvir Tu vai ouvir Tu vai ouvir Tu vai ouvir O que vai sair A gente saiu muito legal Porque eu tô aqui Eu fico meio nervosa Meio assim Mas, bom, eu canto Deixa eu ver I'll be I'll be Your cloud Up in the sky I'll be Your shoulder When you cry I'll hear Your voices When you call me I'm your angel And when all hope Is gone I'm here No matter How far You are I'm near It makes No difference Who you are I'm your angel I'm your angel Na outra vida eu venho Eu venho com uma voz poderosa dessas Deixa comigo Sabe Eu tenho uma coisa pra te dizer É difícil, sabe A gente ficar olhando pra você E não te admirar Mas vamos continuar Porque senão eu vou ficar jogando confete aqui Vamos pra nossa rapidinha Eu falo Comigo também Por que você acha que eu tô assim Nervosa Com a mão gelada Meu coração Porque você tá na intimidade Tá disparada Mas não é só porque eu tô aqui Expondo minha vida abertamente E por livre e espontânea vontade Porque eu aceitei Livre e espontânea vontade Tá bom Eu falo Não, não Mas não é só por isso É porque eu tô conversando com você A gente sente uma coisa diferente Assim Sabe É uma coisa que passa Acho que todo mundo aqui deve sentir isso Uma coisa que passa da pessoa A gente sente aqui no coração Uma coisa que tá no teu olho Assim Na maneira como você olha pra gente É muito verdadeiro E isso passa até pra quem tá em casa Ai que bom Graças a Deus Que bom Você animou né João Vamos lá Vamos pra rapidinho então Vou falar Me diga O que que vem na sua cabeça Tá bom Família Família pra mim É a base A base de tudo Meu alicerce Amor Amor é Deus Deus é amor Ele ensinou isso pra gente Ele só quer isso da gente Que a gente viva Não Que a gente viva com amor Que a gente faça tudo o que a gente faz Com amor Que a gente respeite os outros Que a gente tenha amor Para com todo mundo Com todas as pessoas Que estão ao nosso redor Assim Inveja Sentimento ruim Uma palavra que eu não gosto Quando falo inveja Eu Quando falo inveja Eu tenho até assim Meio que Me faz mal Am Morte Medo Eu tenho medo da morte Mas eu acho que é uma separação Necessária Eu acho que todo mundo Tem que passar por isso E não que ela seja ruim Acho que pra muita gente Ela é boa Ela é um descanso A gente vai pra um lugar melhor Mas eu tenho medo Você acredita então em outra vida? Acredito Acredito Eu acho que é uma separação Às vezes boa Mas pra quem fica É muito ruim Dói Saudade Saudade? Saudade Saudade é uma palavra bonita Eu acho que só sente quem ama Eu vejo um lado bom da saudade Dói e aperta quando a gente sente Mas eu acho que é uma palavra só da língua portuguesa A gente tem esse privilégio É uma palavra bonita É um sentimento que só tem quem ama De verdade Um sonho Um sonho Eu quero ser feliz com a minha família Sempre com a minha família Eu quero continuar Eu quero que essa união nossa continue Esse laço bonito Sempre bem feito Pra sempre Eu quero isso Eu quero ser feliz Se você pudesse mudar alguma coisa no mundo Só tem uma coisa que você pode mudar O que você mudaria? A injustiça A injustiça no mundo Tanta gente tem tanto e tão pouco Né? E tanta gente assim Nessa indolência Essa coisa de não fazer nada Deus Amor é Deus Deus é amor Deus é o Pai Tudo pra mim Uma frase Olha Eu vou ter que interpretar essa frase Porque ela não tem um sentido só Eu Levo comigo uma frase que é assim Melhor não viver que não amar Que é de um livro que eu li Maravilhoso Eu acho que é um dos mais bonitos Que só fala de amor Mas esse O sentido de Melhor não viver que não amar Não é tanto no sentido de Você tem que Você não pode morrer sem experimentar Ter amado uma pessoa Assim Casal Essa relação Eu acho que isso também é importante A gente não pode morrer sem passar por isso Que é bom, né? Mas no sentido de Se você não viver Sempre dando amor Para as pessoas Para tudo Fazendo tudo com amor Eu acho que é melhor não viver então Se é pra viver com sentimentos ruins No seu coração Eu acho que é melhor não viver Lucas Lucas? Ah Luli Luli É como eu chamo ele Então Agora eu vou te falar uma coisa Eu tava vindo aqui você falar E como eu tava dizendo É difícil a gente não dizer Não te admirar Não Não bater palma Não ficar Boca aberta Dizer que tá boba Ou olhar pra você E ouvir você falando O que eu gostaria É que a minha pequena Minha cotô Com a Sasha Fosse Parecida Igual nunca vai ser Porque eu teria muito orgulho Se um dia ela chegasse pra mim Me contasse tudo Me visse como amiga Como você é amiga da sua mãe Se um dia eu pudesse ouvir dela Dizendo assim Mãe Fica calma Relaxa Porque eu sei dessas coisas Eu não vou fazer nada Que vá Como você falou E nada pra passar Tá bom Minha filha Vai Fá E ficar relaxada Porque ter Sabe Uma pessoa inteligente Talentosa Ter uma pessoa carinhosa Ter uma Uma pessoa Vitoriosa Disciplinada Como eu falei pra você Aquela menina falou Você é muito talentosa Você é muito talentosa Mas não tá só no talento Profissional Não sei se todos vocês Estão entendendo O que eu tô falando E concordam comigo Ela é uma junção Disso tudo De beleza De talento De doçura E sabe o que mais? Não tem forçação de barra Isso é mais bonito ainda Porque tem gente que faz Nem 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 E não é nem nem Entendeu? E você é doce Você é um anjo E eu chamo a minha cotoco de anjo Eu queria que ela fosse esse anjo Por muito tempo Eu gostaria que ela tivesse esse anjo Aí Igual ela não vai ser Mas pelo menos que fosse parecida E eu quero o melhor pra minha filha E eu tô dizendo que você é isso Nossa Obrigada Sandy Eu fiquei assim infeliz com esse sorriso daqui Aqui porque eu ia falar isso Eu sei que você quer o melhor pra sua filha E eu fiquei muito feliz de você querer que ela seja parecida comigo Mas eu quero dizer que você não precisa fazer nada Só ser assim com ela que ela vai ser assim com você também Uma vez eu olhei pra sua mãe e falei O que vocês fizeram pra eles saírem assim tão educadinhos que eu quero fazer igual Lembra? Pra não errar com a Sasha E é verdade Mas também tem muito da tua índole Do teu coração Entendeu? Não só da educação deles Eu sei que eles não erraram na educação Mas tá aí no teu coração E você bota pra fora isso Nas palavras Em tudo que você faz Você faz com muito amor Entendeu? E eu quero te agradecer de coração você tá aqui com a gente Não doeu? Doeu a intimidade? Não Foi um bate-papo, né? Foi gostoso Legal Vamos bater palmas, gente Nossa linda intimidade A nossa linda intimidade